Boa noite, é com alegria que iniciamos mais um programa Destaque, nosso encontro de todos os sábados. A nossa revista social e empresarial falando em desenvolvimento, um olhar para o interior de Pernambuco. No programa de hoje, vamos mostrar no quadro Destaque da Semana, mais uma história empreendedora de sucesso, inspiradora na região. Vamos contar a história da Plágio Premium. Mais um fim de semana do Verão Positivo, projeto da TV Jornal, na Praia de Itamandaré. Os bastidores, nós vamos acompanhar juntos em mais um giro social. Aqui no estúdio, eu vou conversar com o presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru, Rubens Júnior. Vamos falar de perspectiva para 2019 no campo da cultura. Estes e outros detalhes, agora, no programa Destaque, que está começando. O quadro Destaque da Semana de hoje vai mostrar um pouco da história da empresa Plágio Premium, que é uma referência em confecção em toda a região. Esta é mais uma história empreendedora e de sucesso, que vamos contar agora. Uma empresa que está há cinco anos no mercado e um empresário com visão de negócio. Há 11 anos, Paulo seguiu o ramo do pai na área de confecção. Inicialmente, ele apenas terceirizava o serviço, mas logo depois, criou a própria marca. A princípio, eu só trabalhava produzindo para outras marcas, terceirizando para outras marcas. E quando foi em 2013, aí eu criei essa marca, criei um produto com identidade e comecei a lançar no mercado. E deu certo e ampliamos produção, ampliamos estrutura. E graças a Deus, hoje, a gente tem uma estrutura boa, uma produção boa, um produto bem aceito no mercado. Hoje, a fábrica Plágio conta com 54 funcionários, divididos nos setores de corte, costura, produção e embalagem. Tudo isso para que as peças saiam daqui com o máximo de qualidade para o cliente. O plano de crescimento sempre temos, só que a gente ainda depende muito do setor externo, da economia, de como vai funcionar a economia do país. E de acordo com o crescimento do país, a empresa também vai se preparando para crescer junto também. A marca atualmente trabalha com o segmento masculino, tanto adulto quanto infantil. A produção e a estrutura foram ampliadas, tudo para elevar ainda mais o sucesso nas vendas. De parabéns à Plágio Prêmio, história bonita que inspira, sem dúvida, outros projetos de sucesso em Pernambuco. Parabéns. A FIEP está com inscrições abertas para o curso Logística, Compras e Administração de Materiais. Vamos saber os detalhes agora. Olá, Paulo Magrini. Olha, o curso de Logística vai acontecer nos dias 19 e 20 de fevereiro. Para fazer a inscrição é fácil, é só entrar no site da FIEP, que é www.fiep.org.br. O valor custa R$ 280,00, mas as vagas são limitadas, então preciso ficar atento aí. Vou conversar agora com Juliane Marie, que ela é a gerente aqui da FIEP. Então, explica para a gente, quem é esse público-alvo que pode participar desse curso? Boa tarde. Todos os profissionais da área de Logística, de Estoque e de Gestão de Materiais estão convidados a participar dessa capacitação, tanto os gestores como também toda a equipe operacional. Aí serão dois dias. O que é que vai acontecer no dia 19 e no dia 20? Sim, são dois dias. Dia 19 a gente está com das 8 horas até as 17 horas, são 8 horas de duração. E no dia 20 a gente tem mais 4 horas, das 8 até as 12 horas. O CNPJ pode mandar quantos funcionários foram? Pode sim, não tem restrição por CNPJ não. Então, por que é importante para esse setor fazer esse curso, esses dois dias estarem aqui? É muito importante para toda a equipe de Logística, eles estarem preparados, os profissionais, para uma melhor gestão dos seus estoques, de todo o processo de Logística, que vai desde o processo inicial de compra até o da entrega. Então, esse profissional, para que ele possa contribuir com o desenvolvimento da empresa, uma melhor sustentabilidade, ele vai se preparar no curso e aí, consequentemente, a empresa vai ganhar um melhor processo e uma redução de custo e vai conseguir fazer mais com menos e aí, consequentemente, está garantindo a sustentabilidade e a perenidade da indústria, da empresa como um todo. Essas vagas são limitadas? A gente tem 45 vagas, mas não tem nenhuma restrição de um CNPJ poder estar mandando mais de um participante ou de um profissional liberal, uma pessoa física, um estudante da área estar participando, não tem restrições. Muito obrigada. Lembrando que o curso vai ser no dia 19 e 20 de fevereiro, A inscrição custa R$ 280 e pode ser feita através do site, que é fiep.org.br. Magrini. A unidade regional da FIEP está de parabéns. São cursos que fomentam o desenvolvimento para a indústria e, sem dúvida, esse segmento agradece. Parabéns. No próximo bloco, vamos mostrar tudo o que aconteceu no segundo fim de semana do projeto Verão Positivo, da TV Jornal. Aqui no estúdio, vou conversar com o presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru, Rubens Júnior. Não saia daí. Voltaremos rapidinho com o programa Destaque. Estamos de volta com o programa Destaque, nossa referência falando em desenvolvimento todos os sábados, aqui na TV Jornal. Agora vamos saber tudo o que aconteceu no segundo fim de semana do projeto TV Jornal Verão Positivo. Esta é a 12ª edição do projeto, que tem movimentado e muito a Praia de Itamandaré, no litoral sul de Pernambuco. Vamos conferir. Música Muita gente bonita visitando a casa da TV Jornal no Verão Positivo. Aqui ao meu lado está a Priscila, empresária da cidade de Toritama, que pelo segundo ano visita a casa. E eu acompanhei aqui agora há pouco ela fazendo maquiagem, com os produtos do Boticário. O que você achou, né, Priscila, de estar usando esses produtos maravilhosos e também de estar visitando mais um ano o Verão Positivo da Casa da TV Jornal? Ah, eu achei maravilhoso, porque é ótimo ter um espaço desse, para a gente se maquiar, se ajeitar, curtir a festa, aí é maravilhoso. É, trouxemos o Espaço Bem-Estar, né, que aí aproxima também os nossos alunos, nossos parceiros conheceram o nosso curso, que é o curso de fisioterapia, trazendo técnico em casa de massagem, né, para o relaxamento dos convidados. Nossa, para mim é muito gratificante participar desse evento, porque ele é um divulgador de produtos. Então me enche de orgulho todos os anos eu estar nele, porque isso aqui é tudo de bom. Outra palavra não define melhor a Casa do Verão Positivo da TV Jornal esse ano do que sucesso. Muita gente aqui se compraternizando, brincando, curtindo as atrações e nós temos o prazer de receber cada um, cada um desses visitantes que a gente tem a oportunidade de abraçar, de receber bem, de dizer que esse ano será desafiador, mas estamos juntos e nada melhor do que essa energia, esse alto astral que a gente está sentindo aqui, sabe? A gente começa o ano com o pé direito, um ano de muitas conquistas com certeza, a equipe pronta, a equipe aguerrida, já entusiasmada e nós então só temos agora que contar os dias, trabalhar muito, mas saber que nós teremos frutos muito positivos para acolher. Está sendo uma ótima experiência, né? É um evento maravilhoso, é uma coisa diferenciada porque durante o dia e tal, e aí a gente assumiu essa responsabilidade e fizemos um projeto maravilhoso para ter uma inovação esse ano, né? É um evento positivo em 2019, todo o sucesso do mundo aí. Estou achando o máximo pelo primeiro ano que a gente está aqui fazendo parte de um dos patrocinadores, valeu muito ter vindo para cá. Nós da Alameda Caruaru estamos com expectativa super positiva com relação a 2019. Por quê? Porque vem muita novidade, vem muita interatividade, inclusive com parceria da TV Jornal, participando dos nossos eventos, participando dessa conexão com os nossos clientes. Vem muita coisa boa, muita coisa boa aliando gastronomia, entretenimento e acreditando num ano super positivo, como está essa vibe aqui de hoje. Olha, todos os convidados aqui da Casa da TV Jornal, além de curtir uma boa música, também tomam aquele drink maravilhoso. E aqui ao meu lado está o barman Romário, que mais um ano participa aqui da Casa da TV Jornal e de uma forma diferenciada, né? Porque além da bebida, além do drink que ele faz, Magrini, ele também tem toda uma forma diferente de se vir. Conta pra gente um pouquinho sobre essa participação, Romário. É o segundo ano, como você falou, com toda a estrutura inovadora, com bastante drink, e o bar também é bem inovador, né? E também não só os drinks, com a parte de diversões com a galera, que está bem divertido mesmo. O pessoal aprovou, viu? Esse ano, grandes marcas novamente nos apoiando, realizando suas ativações, trazendo experiência para quem está na casa, que é um local exclusivo para convidados, mas também para quem está na orla. A gente faz ativações e aproxima mais essas marcas do seu público. Mais um ano, eu estou extremamente feliz e o sentimento de gratidão a todos que vieram aqui, que passaram nessa casa esses dois fins de semana. A gente prepara tudo com tanto carinho, a gente espera tanto esse projeto chegar e agora fica aquele sentimento de saudade, né? Já a expectativa para o próximo ano e que venham aí mais e mais e mais sucesso para o Verão Positivo, porque esse projeto é incrível e eu fico muito feliz em fazer parte dele. Parabéns ao Sistema Jornal do Comércio pela realização de mais um grande projeto e a TV Jornal e seus parceiros estão de parabéns pelo Verão Positivo 2019. Hoje o programa Destaque tem a grata satisfação em receber o secretário de governo e presidente da Fundação de Cultura, Rubens Júnior. Que alegria recebê-lo pela primeira vez aqui no programa Destaque, Rubens. Alegria toda a minha, Paulo, e agradecer pelo convite. Estamos para conversar um pouco sobre a Fundação de Cultura, sobre a própria Secretaria de Governo, enfim, sobre as coisas positivas de Caruaru. Rubens, você é um homem experimentado tanto nos bastidores da política, no legislativo também e no executivo. Tem uma vasta experimentação. Como secretário de governo, naturalmente, tem um desafio na relação do governo e as múltiplas instituições. Como é presidir a Fundação de Cultura, mais uma vez, ainda que pela interinidade? Olha, Paulo, é uma coisa nova. É realmente um momento novo da minha vida ter, a essa altura do campeonato, depois de múltiplas experiências no serviço público, ter a oportunidade de dirigir, durante um período mais longo, a Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru. É um desafio. Eu, até na minha posse, na passagem do cargo de Maria Alves para mim, eu disse, eu não sou um ET da cultura, eu sempre fiz teatro, fiz teatro décadas no Teatro Espírita, comecei lá no TEA, Teatro Experimental de Arte, com a Gemiri Arari, eu ainda muito jovem, adolescente. Então, a cultura é uma coisa que está sempre muito próxima de mim. Sou entusiasta das artes, das artes plásticas. Minha mãe é artista plástica. Então, eu sempre tive uma proximidade muito grande com a cultura. E agora eu estou tendo essa oportunidade de exercer o cargo de gestor da Fundação de Cultura. Como gestor nesta área, qual o desafio hoje maior para a cultura, na tua percepção? Olha, Paulo, eu acho que o grande desafio é achar o equilíbrio entre o poder público e a cultura. Eu primeiro tenho como princípio, conversava isso hoje com Maria Alves, conversei ontem com esse assunto, Maria que me antecedeu, com Arari Marrocos e Fábio Pascoal. A gente conversava exatamente sobre isso, de que não é papel do poder público ser um patrocinador da cultura, bancar a cultura. Ele tem que manter as tradições e investir na formação. Então, na formação de músicos, de atores, de dançarinos, nós temos cursos na área da Secretaria de Direitos Humanos, nós temos cursos na área de educação, nós temos os cursos da Fundação, que serão retomados agora, nós temos que transformar a nossa cultura não só num evento, não só no São João, não só na Semana Santa, não só no Carnaval. A cultura tem que permear o ano inteiro e a cultura tem que ser uma coisa nossa que nós temos que preservar. Eu dou como exemplo, no final do ano passado, em 2018, eu estive no Alto do Moura com um grupo de amigos passeando de moto. E a maioria deles, há muito tempo que não ia no Alto do Moura. E ficaram surpresos com o Alto do Moura, com as coisas bonitas que encontraram no Alto do Moura. Então, esse é o papel do poder público, é fomentar para que nós não percamos a nossa cultura, que nós possamos, fomentando desta forma, enraizar cada vez mais, manter a tradição do barro, manter a tradição do teatro, enfim, da música, da dança, tudo que se relativa à cultura. Vamos falar de cultura, uma outra parte da cultura, que é o Carnaval, e que a gestão tem tido um esforço contínuo, inclusive na Semana Pré. O que é que espera o Carnaval de Caruaru como Semana Pré, cada vez mais consolidado, presidente? Graças a Deus, consolidado. Uma história que começou com Pedro Sucata, na mercearia Sucata, na João Condé, foi crescendo, foi tomando uma forma, uma dimensão. Hoje nós temos o Paulo Jacinto Silva, nós temos o Paulo Jacques do Pandeiro, nós temos o Paulo Reggae Beat, nós temos o Paulo No Seu Café, então nós temos alternativas para todos os gostos de quem gosta de brincar carnaval. E esse ano nós trouxemos, reacendemos, a chama do Baile Municipal, que acontecerá no dia 15 de fevereiro, lá na Arena Caruaru, os ingressos já estão à venda, e é realmente uma festa que terá desde a banda Nova Euterpe, que é um resgate de sapateiros, motoristas, vassourinhas, a Nova Euterpe saía com um deles, até o nosso Bel, o Marx, passando pelo Benil, que é um caruarense, e Fernando Borges, da Orquestra Fernando Borges, que é uma das tradicionais orquestras do freio pernambucano. Então teremos uma festa muito bonita lá no dia 15. Depois nós temos no dia 22, que é a sexta-feira, que antecede o sábado 23, uma grande festa, Paulo, são os Tambores de Caruaru. Essa festa acontecerá no Marco Zero, a partir das 17 horas, com apresentações de percussões feitas por alunos da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Então será realmente uma festa muito bonita para quem gosta de ouvir a Tabax, ouvir os afoxés, os caboclinhos, todos estarão presentes com uma inter-relação cultural muito grande. Eu acho que Caruaru se notabiliza, aos poucos, como sendo o início verdadeiramente do carnaval de Pernambuco. Presidente, quando se falou do baile municipal, é bom lembrar que o baile municipal, do formato como vai ser feito, é uma realidade continuada em muitas cidades e que essa questão da renda é revertida para importantes obras assistenciais e que a população é quem financia um baile desse de forma direta com a participação, não é, presidente? Exatamente. A prefeitura, cabe a ela propor, organizar e toda a renda é distribuída para instituições de caridade. O Centro Social São José do Monte é uma delas, que já apresentou, inclusive, a documentação. E estamos em contato com outras instituições que têm um interesse para receber os recursos, para que a coisa possa ser feita com muita clareza, sem nenhum subterfúgio, e a gente possa fazer realmente um grande baile municipal. E depois do baile, a questão da festa, da Semana Santa, que é outra grande oportunidade, com o turismo. Outra grande oportunidade, e nós também temos o interesse de resgatar, não só Caruaru como ponto de parada, porque esse já está consolidado. Nós vamos fomentar ainda mais a feira de artesanato, e vamos voltar a alguns eventos que aconteceram no passado. Por exemplo, o passeio motociclista da Paixão. Esse ano, nós fomos procurados por diversos grupos de motociclistas. Eles vão até a Ferenda Nova e retornam para fazer um encontro em Caruaru. Então, realmente, será uma festa bonita, diferente, uma festa em que nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma participação efetiva. São cerca de duas mil motos. Isso no domingo, no primeiro domingo, antes do domingo da Páscoa. Então, antecede a Paixão de Cristo, que é no primeiro domingo do espetáculo da Paixão de Cristo e Fazenda Nova. Então, vamos fazer esse trabalho conjunto, e eu tenho certeza que também teremos uma excelente Semana Santa. Presidente, eu poderia ampliar o assunto em relação ao São João, mas, assim, vamos fazer o seguinte, vamos trazer o presidente da Fundação de Cultura em um outro momento, que é mais próximo, por exemplo, Semana Santa, para a gente tratar de São João, de Semana Santa, de São João. Até porque são muitos assuntos que compõem a cultura. Lhe deseja sucesso à frente da Fundação de Cultura, e o programa Destaque está aqui para apoiar as atividades culturais da cidade de Pernambuco. Satisfação receber o presidente. Paulo, eu que agradeço a oportunidade, e quero dizer aos amigos que nos assistem através da TV Jornal, que estamos de porta aberta para incentivar, ajudar e fomentar a cultura nossa. Desde as artes plásticas, até o teatro, a dança, a música, o barro, enfim, perdemos recentemente, se brindo vitalino, mas estamos num contato permanente para rescatar figuras importantes, como Manoel Dócio, tantas outras figuras que são importantes do Alto do Moura, para que a gente não perca as nossas raízes e mantê-las sempre vivas. Foi uma grande satisfação receber ele no programa. Satisfação. E o programa Destaque de hoje vai chegando ao final. Sábado que vem, às 7h20 da noite, estaremos mais uma vez com um programa que tem um olhar para o desenvolvimento no interior do Estado. Tudo o que acontece no Estado de Pernambuco, que no interior, você acompanha no N10 Interior, o portal de notícias do Sistema Jornal do Comércio. Um bom final de semana, felicidades e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto